Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 20 mil reais lá no PagBank. O que é o PagBank? É aquela conta rendeira, né? Já viu a propaganda, talvez, na televisão? Tem uma moça que faz, ah, conta rendeira que rende 100% isso daí no PagBank. Sim, vamos falar sobre quanto rende lá 20 mil reais dentro de um ano. Média mensal do rendimento, assim como a rentabilidade real sobre a inflação nesse investimento. Então, três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo, passo a passo. A única coisa que eu peço para você é uma agenda de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo então e peço por gentileza que você se inscreva no canal para ajudar o canal a bater a meta dos 10 mil inscritos. Muito obrigado e qualquer dúvida que você tiver sobre investimentos ou sobre o vídeo, pode escrever sua dúvida nos comentários. Vou estar lendo e respondendo todas as suas dúvidas aí sem nenhum problema. Bora até o computador, onde vamos falar sobre quanto rende 10 mil reais no PagBank. Antes disso, vou mostrar que ele rende 100% isso daí e está aqui a moça que faz a propaganda lá, tá? Então, bora aqui, quanto rende 10 mil reais no PagBank. PagBank, então, ele rende 100% isso daí, que é equivalente a 13,65% ao ano. Lembramos que o CDI, dentro desse um ano, que é a nossa simulação aqui, vai sim oscilar, tanto para mais como para menos, então tem a ciência disso. Então, bora fazer a continha, que é 20 mil reais. Opa, aqui ficou 10, ó. É 20 mil. Vou fazer a conta. Então, 20 mil mais os 13,65%, dando então 22.730. Menos o investimento inicial, que são os 20 mil. Sobrando 2.730 reais. Esses 2.730 já é o meu lucro? Não, porque assim como o PagBank e vários outros investimentos, temos que sim descontar uma alíquota de imposto, né? Ele não é isento de imposto. Então, essa alíquota de imposto a ser descontada, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo ficar investido, menor será essa alíquota de imposto cobrado. No nosso caso, a simulação é para um ano. Isso quer dizer que se encaixamos na alíquota, mais de 360 e menos de 720 dias, né? Que é uma alíquota de imposto, no nosso caso, 17,5% aí no caso. Então, menos 17,5%, dando 2.252. Então, 20 mil reais no PagBank hoje renderia 2.252? Sim, mas como eu falei, o CDI tende a oscilar tanto para mais como para menos, e a tendência maior é que tenha queda, então vai render menos do que isso. Vamos dividir agora por 12 para saber a média mensal, né? Mas temos uma informação também bem importante, que é o seguinte. A média mensal deu 187 reais. Porém, lembre-se, trata de um investimento na qual tem juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, mais seu dinheiro vai crescendo. Que é o juros sobre juros, né? Então, o primeiro mês vai render ali uns 160, 170 reais. O último mês vai render uns 200, 210 reais. Dando a média, então, dos 187 reais, então. Então, aqui embaixo, rentabilidade real, então, do PagBank, que é os 13,65 aqui de cima, menos o imposto, que é 17,5% para um ano, menos 7% da inflação de 2022, que eu estou utilizando. Ela tende a fechar até menos de 7, porque nós estamos vindo a 4 meses de deflação, né? Que é a inflação negativa no Brasil, então a economia aí está melhorando bastante. Dando 4,26% de rentabilidade real no PagBank. Então, peço por gentileza, se inscreva no canal, ajude o canal a bater 10 mil inscritos. E qualquer dúvida, escreva nos comentários, dá o like. Grande abraço, até o próximo vídeo.